Pela manhã eu te contemplo Abro os meus lábios para te exaltar O teu nome mora em mim E o teu espírito eu louvarei Em minha alma flui um rio Dos meus olhos correm lágrimas Eu te louvarei Te exaltarei Ó meu grande rei Espírito, Espírito Eu estou aqui Vem me abraçar Vem me envolver Com todo o seu amor Espírito, Espírito Eu estou aqui Vem me abraçar Vem me envolver Com todo o seu amor Pela manhã eu te contemplo Abro os meus lábios para te exaltar O teu nome mora em mim E o teu espírito eu louvarei Em minha alma flui um rio Dos meus olhos correm lágrimas Eu te louvarei Eu te louvarei Te exaltarei Te exaltarei Ó meu grande rei Espírito, Espírito Espírito, Espírito Eu estou aqui Eu estou aqui Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me envolver Vem me envolver Com todo o seu amor Espírito Espírito, 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 Espírito Com todo o Seu amor, com todo o Seu amor.